E aí meus amigos, beleza? Tranquilo? Tudo na paz? Vamos aqui, comenta aí, as verdades automotiva. Eu vou falar aqui de algumas situações aí de que cada carro representa. Vocês aí, diz aí nos comentários se concorda ou não. Vai ter uma musiquinha aí no fundo do vídeo. Botei aqui o rádio bem baixinho que a esposa tá escutando música. Já que vocês sabem que eu só faço vídeo andando no carro, aproveitando o cenário das estradas. Então vou aproveitar aqui, vou fazer esse vídeo aqui rapidinho, um vídeo rápido. É sobre as verdades automotivas. Verdade ou não, treta ou não, vamos lá. O gol, golzinho quadrado. O gol quadrado só presta se tiver turbina. Se não tiver turbininha, não presta. Toyota Etios. Tanque de guerra. É um tanque de guerra, não vi ninguém reclamando sobre manutenção desse carro. Não vi esse carro deixando ninguém na mão. Chevrolet Astra. Sempre vai ser nave. E aí, Chevrolet Astra sempre vai ser nave? Civic. Honda Civic. Só presta se for SI. É, eu escutei esses comentários aí. Entendeu? Que Civic só presta se for SI. Corolla. Corolla. Corolla de vovô, apelido como vovorola. Então, são os vovôs, os mais aí experientes, mais velhos aí, que sabem o que tem na mão, não quer saber de manutenção, quer saber de um carro que não dá dor de cabeça, é um carro que não desvaloriza. Então, os mais antigos aí, na idade aí, os vovôzinhos, entende sim de carro, hein? Vovorola. Jeta GLI. É o esportivo de vovô? É aquele vovôzão que quer mais, uma adrenalina a mais. Jeta GLI é o esportivo de vovô? E a Saveiro? Saveiro é melhor do que estrada pra botar. É peso? Não sei, hein? Mas uma coisa eu sei. Saveiro é melhor do que estrada pra jogar ela no chão, pra ela rebaixar e pra jogar som na caçamba. Os boys gostam de Saveiro no chão com som na caçamba. Disse aí eu sei. Renault Kwid. É o mais vendido da Renault. Renault Kwid é o mais vendido da Renault. No meu bairro, aqui na minha cidade, tem uma Renault. Eu passo lá, tem 10 Renault Kwid, um Sandero, uma Capitur e um Renault Duster. A maioria lá, no salão, é Renault Kwid. Outro aqui. Ford Territory. Ninguém sabe, ninguém viu. Cadê o Ford Territory? Gol GTI. O nacional duas portas mais valorizado do Brasil. Gol GTI Quadrado. Teve um aí, ó. Alguns aí estão pedindo 150 mil reais. Quem tem Gol GTI tá aguardando, porque fala que lucra mais do que bolsa aí de valores e investimentos aí. Qualquer investimento, Gol GTI é a melhor solução. Toyota Hilux. Só sai da esquerda se capotar pra direita. Fiat Renegade. Quem tem, se não atolou um dia, vai atolar. E aí? Vamos fechar aí com uma treta aí pra vocês responder. Quem é da época aí, ó. De 96 pra baixo, os mais antigos aí. Eu vou fazer uma treta agora nesse vídeo. O Chevrolet Monza. É melhor? Sempre foi melhor do que o Volkswagen Santana? Independente da versão eduano, o Monza sempre foi melhor que o Santana? Comentem aí o que vocês acham. Então é isso aí, meus amigos. Mais um videozinho aí com chuva. Aproveitando o cenário aqui. Taquei esse vídeo pra vocês. Aqui é dois vídeos na semana. Quem puder, deixa um like. Quem puder, se inscreva. Quem gosta de carro, de qualquer assunto, vem aqui pra Tubecar Fluence. Quem puder, compartilhe meus vídeos aí pros seus amigos que gostam de carro. Até o próximo vídeo. E fui! Opa, 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 rapidinho. Vai lá no Instagram, Tubecar com dois R. Vai lá, tem fotos de eventos e outras coisas também sobre carro.